Ele é um dos caipiras mais queridos do Brasil, o Nio Moraes. Quem é o Nio Moraes, verdade? Quem é o Nio? Sou eu mesmo. Não te avisaram? Me avisaram, mas é que o Nio era o Nio, mas o Nio tinha outro nome. Ah, sim. O meu nome é Emilio. Emilio? Emilio Fingoli. Italiano. Emilio o quê? Fingoli. Fingoli. Italiano, virou o Nio Moraes. Nasceu aonde? Matão. Tem saudade de Matão? Tenho. Tenho saudade. Sei de lá pequeno. Volta lá de vez em quando. De vez em quando vou. Como é que você começou a carreira? Você de cara já começou como comediante? Não, não. Eu comecei como dupla. Eu era dupla caipira. Sozinho não? Não, não. É, dupla de dupla. Era dupla, mas por coincidência tinha um outro que cantava comigo. Eu comecei com a dupla, esse nome veio, Moraes veio em 52, que eu fui servir o governo, fui fazer o tiro de guerra e mudei para a cidade, saí do sítio. Então, fui trabalhar com um pintor, para sobreviver, fazendo o tiro de guerra. E tinha o Genésio Moreira. Falou, eu tenho os instrumentos, só falta parceiro. Falei, eu faço a dupla com você. Aí fomos fazer a dupla e... Então ele falou que tinha que chamar Moraes, Moreira e Moraes, para rimar, sabe o que é? Sim. Aí fomos, então, intervalo de pintor e de sábado. Nós íamos cantar numa loja, na porta da loja, para chamar freguês. Mas era pouca coisa, cantava uma hora e meia, sem intervalo. Aí... Era um pouquinho. Uma hora e meia, sem intervalo. Aí que parava, e esse Moreira ficava fazendo propaganda. Eu peguei isso. É... Loja das fábricas, que mais barato vende, que melhor atende, aquela coisa toda. E os nossos preços são os menores da praça. E ele falava assim, entre e retifique nossos preços. Eu que já não era tão burro, falei de alguma coisa errada. Fui chamar a atenção dele. Falei, não é retifique, é verifique. Acabou a dupla aí. Ele era dono da ziola, acabou a dupla. Aí eu fui para o Rio Preto. E esse é o Lugaziola? Lugaziola. A senhora era dele. Eu estava mais com ele, o cara era a viola. É que eu não quis. Aí foi para o Rio Preto. O Rio Preto topeu um caboclinho, novinho ainda. Beto Carreiro, Murad. Ah, é o Beto Carreiro. Aí a gente conversando, causando aquelas vantagens. Ah, porque eu sou de rádio, aquela coisa que tá, eu não entendi a batazinha do mundo. E ele também começou a roncar papo, sabe? Ah, eu também. Estou como locutor, faço muito bem em propaganda, tá? Falei, você não quer fazer uma dupla? Falei, podemos fazer. Falei, só que eu estou meio desprevenido de instrumentos. Falei, o instrumento eu tenho. Falei, a minha situação também não dá para... Não dá para aguentar muito. Eu tenho que começar a faturar já. Ontem. Falei, o senhor que leva o hotel de São Luís aqui, você fica... O Beto Carreiro já era bem de vida. Já era bem de vida. Mas ele se esmou de ser violeiro. Aí, ele falou, você fica estando no hotel, já ficava bom para mim. Porque a dupla caipinha tem duas vozes, primeira e segunda. Não dá para duas segundas, não dá. Tem que ser uma primeira e uma segunda. Falei, o que vozes você faz? Eu não saio, Jô, vou te falar a verdade. Me mexe, não sabe, é ter seis píndolas e fazer qualquer vozes. Então, eu estava colocado. Falei, vamos cantar. Então, não tinha o vendedor de anúncio, de propaganda. O dono da rádio mandou ele procurar. Ele saiu que nem um louco. Achou. Saiu vendendo, porque você foi vendendo. Ele vende, ele já vendia naquele tempo. Já era um vendedor. É, em 53. Aí, ele arrumou um homem que fazia sabão, atrás de casa. Uma fábrica, não tinha nem nome. Ele fazia o sabão, cortava, secava e ia vender com a cesta na rua. Pois o homem, ele controlou o homem. O homem patrocinou o programa. Ele pôs o nome no sabão, ele que batizou. Como é esse chamado, Jô? Lava-de. Você lembra aqueles microfones assim pendurados? Ele era o locutor. E cantava comigo. Só que ele batia um dó e cantava em mim. Qualquer coisa. É. Ele estava com qualquer coisa. E aí... Mas, peraí, você tocava viola também? Tava, tocava. Você sabia? Você sabe tocar viola? Viola, violão. Você sabe tocar? E ele também sabe? Ele sabia um pouco também. Ele achava que sabia? Ele achava que sabia. Mas o dono do sabão achou que não. No quarto programa, o telefonário foi atender o telefoneiro, o dono da fábrica do sabão. Brabo. Falei, olha assim, eu estou telefonando, eu quero parar o programa. Não vai dar para continuar? Porque a dupla está muito ruim. Se eles, em vez de vender sabão, o povo está devolvendo. Eu disse que é meio bravo. Essa aqui eu já tinha 20 anos. Já tinha tomado uma. Entrei no microfone e disse, ah, por que o sabão não lava bem? Por que passa aqui e passa lá? Se a senhora usa outro sabão, passa para o lavar bem. Eu entrei e falei, o que foi o telefoneiro? Pedindo alguma moda? Falei, não. É o dono da fábrica do sabão que mandou parar o programa. Porque a dupla está muito ruim. A dupla está ruim. O sabão dele também não vale uma merda. Eu não vi. Nunca mais vi Beto Carreiro. Nunca mais encontrou Beto Carreiro? Já passou muitos anos. Olha aí, Beto, você vai fazer um reencontro com o João Moraes? Agora nós encontramos. Mas aquele tempo passou muito tempo. Eu fui embora para Marília. Aí Marília surgiu outra dupla. Aí foi o dupla. Aí foi o dupla? Foi, porque nós cantei uma moda. Não cantei uma, cantei uma meia. No programa, era menino da porteira. Não deu para contar tudo. PR-2 de Marília. Era uma, era Deus horrível. Falou PR-2 de Marília, ele arrepiava. Era uma potência. Aquele tempo. Não quero dizer que ela melhorou, piorou agora. A mesma emissora. Mas tem outras iguais a ela agora. Não tem outras emissoras tão boas quanto a PR-2 de Marília. Mas nós, de nervoso, cantamos quatro vezes o segundo verso do Menino da Porteira. Como é que era? Canta aí com a gente. Toda vez que eu viajava pela estrada de Oro Fino, de longe eu estava a figura de um menino que corria da porteira, depois vinha a minha vizinha em Tóquio, berrando seu moço. Aí tem o segundo. No caminho dessa vida, muitos vinhos. Não sei, não lê o verso agora. Eu sei que estão quatro versos no segundo verso. No caminho dessa vida, mas... É, aí ficou. No caminho dessa vida... Muitos vinhos. Eu passei, não é nenhum canal tão fundo como esse que eu passei. Na minha velha de volta, qualquer coisa eu notei. A porta era fechada, o menino, o nove estrelas. No caminho dessa vida. No caminho dessa vida. E eu olhava pra ele, ele olhava pra mim, a perna fazia isso. Não é que uma caixa de linho branco cada um. É que já tinha uniforme, já dupla pra frente. Como é que era o uniforme? Caxilinho branco e a camisa como é que era? Azul. Camisa azul e caixa branca. Aí, cabemos de cantar, saí, não terminou a moda, né? Que nome dessa boca? Minho Moraes e Gerardinho. Minho Moraes e Gerardinho. E era ao vivo também? Ao direto. Tinha plateia? Tinha gente ouvindo? Sim, tinha. E aí a plateia pediu o quê? Não, a plateia não pediu nada, ainda correndo pra dentro. O dono do programa, que era o Batista e o Batistinho, era dono do programa, já puxou nós pra trás, entrou com o assunto lá, aquela coisa toda, contanteado e tal, e cobriu nós e nós seguimos lá pro fundo. Aí o Gerardinho começou, era muito potente, pegava até panorama. Aí ele falou, me expõe na minha cabeça que eu já tinha nome. Falou, nós já temos nome. O negócio é uma excursão. Quem que falou isso? Gerardinho. O pastor de Gerardinho. Nós já temos nome. Vamos fazer uma excursão, porque aqui não dá, o Sanzo da casa não faz milagre. O negócio é partir pra uma excursão. Partimos. E Tupã, Pompeia é perto. Mas a excursão foi eu que o dinheiro não deu pra portar. Você tem uma ideia? De Marília a panorama, hoje em dia você faz em duas horas de casa. Nós demoremos um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Não, e o Gerardinho botou na minha cabeça, que o negócio era trio. Arrumou uma sanfoneira. Pronto. Nós trabalhamos com 15 anos de abril, Valdeci. E o Moraes... Valdeci? Valdeci. Existe até hoje. Já tá aqui. E o Moraes, Gerardinho e Valdeci. Um menino de 15 anos, não podia nem com a sanfona. Sabe aquela zona desse tamanho? 30 quilos a sanfona. E o que aconteceu com essa menina? Essa menina tinha que levar o pai junto. Porque sozinho não dava. O pai, hora em quatro pra passar fome. Mas a Valdeci tem uma vantagem. Porque nós ficamos escondidos no Café Zá, e ela ia na estrada pegar carona. A nego parava o caminhão, nós já montava em círculo. E era bonitinha a Valdeci? Era bonitinha. Aí, querendo tempo, seguimos viagens, fomos... Mas passemos tanta fome. Tanta fome. Foi ver, uma vez na estrada... Isso não é mentira, não. A cidade existe, tá lá. Nós estávamos... O Gerardinho começou assim, tem uma pontada nas costas. Eu falei, é fraqueza. E o Gerardinho não bebia. Ele não bebia nada. Ele estava só deitado. E eu ia pros barcos. Ele nunca vai deitadinho lá. Eu bebia uma já. Pegava um sargadinho, uma coisa. Tava uma mama, né? Eu estava mais forte do que ele. Ele estava fraco. Uma tarde, eu cheguei... No quarto, eu estava deitado. Ele era pequenininho, porque se você enfina o cabelo... A cabeça dele parecia uma zabumba. E eu cheguei... Um dia eu cheguei no outro, o Gerardinho tudo alegre. Alegre. Moraes, aconteceu um milagre. Apareceu um... Mas, na verdade, não estou tirando sarro. Apareceu um crarão. Aí, minhas costas deem um estalo e estalou. Estou bom. Posso cantar. Falei, o Gerardinho agora tacou na cabeça o negócio. Estou louco. Aí, falei, vamos dar umas voltinhas. Saímos na... Tinha um caminhão que não pegava na partida. Um F8. Não pegava na partida. O Rando falou, empurra aqui. Aquela fraqueza, nós íamos empurrar o cheiro. Nós encostemos no caminhão e pegou na partida. Pegou o japonês e falou, vamos beber um negócio. Eu já era amigo do japonês. Vamos beber um negócio aqui. Aí, foi lá no barcão, botou um litro de cachaça. Aí, copo, adiante. E o Gerardinho viu um monte de carne seca, assim. Com uma carninha boa para tirar o gosto. Ele pegou na beirada aqui da carne seca, daquela grossa. E fez isso aqui, ó. Ele tirou mais de um quilo e meio de carne. E quando ele pegou, aquele sai tudo e pinga. Nós fraco. Aqui já sacou na praça. Aí, fomos dormir. Deu sono, mas fomos dormir. Meu Deus do céu. Quando nós acordamos lá pra meia, noite e meia. Aquilo parecia que estava com fogo aqui dentro. Era o céu. Ela tacou a garganta e a barriga. A barriga é pronta. Imagino. Aí, a privadinha era lá no fundo. E longe do poço. Quando um estava indo pra privado, estava vindo. O outro estava vindo pro poço. O poço, o poço. O poço pra privado, quase morremos. Aí foi contratado. Foi contratado por um tiro. Nós fomos umas quatro horas mais ou menos discutindo o preço. Que nem quando você vai reformar o contrato. Aquela conversa toda. Aí, quatro horas, porque o homem dava 10%. O homem dava 8%. E nós queríamos 10%. Mas era livre. E era uma grande coisa pra nós. Nós queríamos comer. Aí, fomos pra panorama. Chegando em panorama. Chegando em panorama. Eu era meio de tardinho. Falei, eu vou pescar uns bagrinhos aqui, no rio. Eu já nem falei, eu não vou, vou jantar. Vou esperar, que vai ser comida. Aí, eu fui e voltei. A dona da pensão falou, Sônia que canta aquele rapazinho. Falei, Sônia que canta aquele rapazinho. Eu acho que ele está passando o mar. O que que foi? Quando o pessoal da malária está aí, tem quatro homens da malária, E eu botei comida pra cinco. E eles foram beber uma pinho, e o gerarinho comeu tudo. Falei, boca do mesmo. Cheguei no quarto, ele está deitado assim, com a caixa, a roupa tudo aberta. Eu vim respirar, morar. Estou passando o barco, comi uma abobrinha frita. Nos dias da estreia do circo. Foi cantando no circo. E lá foi bem, não foi bom. Aí, o gerarinho chegou no dia de desarmar o circo. Foi desarmar? Tem aquelas grades de pôr, as tábuas. As grades eram de ferro. O gerarinho não emprestou. Falei, não, eu sou artista, não vou carregar circo. Falei, não foi bom. Aí eu fiquei sozinho. Aí acabou, não morar em gerarinho, foi a última dupla que eu tive. Aí você passou a fazer a carreira só. Solo. Chegou a ensinar alguma paixão de cristo em circo? Eu? Cheguei. E você fazia que personagem? Eu fiz todos, né? Fiz quase todos. Chegou a fazer cristo, não? Cristo, cheguei a fazer. Na cruz? Na cruz e tudo. E aí? Aí. Mas eu não podia fazer muito na cruz, fazer o cristo por causa da voz. A voz entregava. Fica quanto tempo na praça? Chega lá, Mãe, tenho cedo e dá água. Fica quanto tempo. Caipira, não dá. Cristo, caipira, não precisa. Eu e sua voz não muda. Nesse circo era quinta-feira maior e sexta-feira. Então, tínhamos um homem que tacava faca, engoleia fogo, pisava no vidro. Não tinha atores. Então, nós chegamos na semana santa, na quinta-feira, inventar de levar um drama. Apresentar um drama aqui. O dono do circo falou, eu faço Jesus Cristo. Dois meias de artura, todo mundo bebia até a dona do circo. Era uma dedição. Tinha digno de terminar o espetáculo, não sabia que tinha terminado. Olha lá, vai, paixão de Cristo. Tinha ponto. O ponto era o arte falante lá em cima falando. O público desfrutava primeiro que nós. Aí, mandou comprar pólvora. Aquele tempo, pólvora, você comprava no século. Aquele cartucho. E não tem essa cena. Não, Jesus na casa do pobre, não tem. Essa cena de explosão. Mas ele inventou. Penda de pólvora na vida de Cristo, não tem, realmente. Não tem, não tem. Mas ele botou. Mas ele inventou. E mandou, tá de carma, bêbado, comprar pólvora e preparar. Ele botou aquele cartucho todo na porta. Pica dele. Aí o Jesus Cristo entrava. Ah, o Jesus Cristo preparou, não tinha peruca. Ele pegou as cordas do circo e distorceu. Aqueles cachos, sabe? E fez a barba também, tudo junto. Não, Jesus, que coisa não é feio. O criançado gritava, tinha medo. Não, 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 tinha medo. Aí a cena da porta. O Cristo chegar para assim. Levanta-te criança. Era um menino para mim. Levanta-te criança. Aí eu ordeno. O carma lá atrás na explosão. É fácil. Só ligar a chave. O carma tá lá ligando para que hora da explosão, que hora não tá. Aí ele inventou uma cena de abaixar. Levanta-te criança. Abaixou em cima da porta ou acabou com o cachorro. E incendiou aquelas cordas velhas. Abaixou. Ele veio tirar aquilo lá. Não, correu para trás do circo. Mas uma tocha humana andando. Não. Era um capimzá atravizinho seco. E incendiou aquilo. Só foi uma correria para tirar o pano do circo. E se pirasse todo. Olha, eu comecei aqui. Um dos caipiras mais queridos do Brasil. Acho que se a gente garra na conversa... Ah, não. Vai até amanhã. Vai a noite toda. Já tem que contar só um. O Lenico pediu para contar isso para vocês. É. Eu tenho um amigo, o Capitão, em Leme. Quem diz isso, Capitão? E meu amigo, há muito tempo, eu era na casa dele sempre. Ele falou, Moraes, você foi em casa agora? Eu mudei de casa. É outra casa, assim, assim, chega na rua, tem vira lá e tal. Eu fui passear na casa do homem. A casa era lá no fundo e tinha um jardim aqui na frente. Eu cheguei, o Capitão Barbosa mora aqui, mora. Eu cheguei e entrei direto. Me surgiu um desgraçado de um cachorro dessa altura. Não sei de onde. Ele estava embaixo do pé de rosa. Aquele cachorro veio, veio com tudo e me botou com as mãos desse tamanho. Aqui. Botou a mão e ficou. Os olhos nos meus olhos. Eu falei, que lindo do céu. Aí comecei a chamar tudo o nome de cachorro. Não acertava. Eu peguei e fui tirar a mãozinha dele assim. Eu tiro uma e depois tiro a outra. Na hora que fizeram, ele fez... E eu ali. Cachorro olhando para mim e eu para o cachorro. Assunto não tinha. Suja. E meia hora. O cachorro aqui, meu olhando para mim e eu olhando para mim. Aquele papo de osso. Aí o capitão chegou e falou. Tenente. Eu mato Tenente. O cachorro não me meia. Você mata. Tenente. Você está louco com um cachorro desse aqui? Ele não morde. Ele não ia. Mas saindo aí também, você não saía. Como não chegaram, está lá até hoje. Bom, eu conversei com o Iô Moraes. Iô, muitíssimo obrigado pela tua presença. Adorei ter você aqui. Eu e nós todos. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente... O pai, hora em quatro para passar fome. Mas a vó de si tem uma vantagem. Porque nós ficávamos escondido no Café Zá. E ela ia na estrada pegar carona. A nego parava o caminhão, nós já montava em si. E era bonitinho a Valdescer, mas era bonitinho. Aí cantemos, seguimos a viagem, mas passemos tanta fome. Tanta fome. Foi ver. Uma vez nós estávamos... Isso não é mentira. Não, a cidade existe, está lá. Nós estávamos em... O Gerardinho começou assim, tem uma pontada nas costas. Falei, é fraqueza. E o Gerardinho não bebia. O Gerardinho não bebia nada. Ele estava só deitado. E eu ia para os barcos. Ele nunca estava deitadinho lá. Eu bebia uma já. Pegava um sargadinho, uma coisa. Tava uma mama. Eu estava mais forte do que ele. Ele estava fraco. Uma tarde eu cheguei. No quarto já estava deitado. Ele era pequenininho, porque você enfia no cabeça. A cabeça dele parecia uma zabumba. E eu cheguei um dia, eu cheguei no outro. O Gerardinho tudo alegre. Alegre. Moraes aconteceu um milagre. Apareceu um crarão. Mas é verdade, não estou tirando sarro. Apareceu um crarão. Aí minha esposa deu um estarro e sarou. Estou bom. Posso cantar. Falei, o Gerardinho agora tacou na cabeça o negócio. Falei, vamos dar umas voltinhas. Saímos, tinha um caminhão que não pegava na partida. Um F8. Não pegava na partida. O Rambo falou, empurra aqui. Aquela fraqueza nós íamos empurrar o tiro. Nós encostemos no caminhão e pegou na partida. Pegou o japonês e falou, vamos beber um negócio. Eu já era amigo do japonês. Vamos beber um negócio aqui. Aí eu fui lá no barcão e botou um litro de cachaça no copo lá gente. E o Gerardinho viu um monte de carne seca assim. Com uma carninha boa para tirar o gosto. Ele pegou na beirada aqui da carne seca, daquela grossa. E fez isso aqui, ó. Ele tirou mais de um quilo e meio de carne. Aquele sai tudo e pinga. Nós fracos. Aquilo atacou na partida. Aí fomos dormir. Deu sono, mas fomos dormir. Meu Deus do céu. Quando nós acordamos na pameia, noite e meia. Aquilo parecia que estava fogo aqui dentro. Era o sai. Atacou a garganta e a barriga. E a barriga. Imagino. Aí a privadinha era lá no fundo. E longe do poço. Quando um estava indo para privado, estava vindo para o poço. O poço, o poço. O privado, quase morremos. Aí fomos contratados. Fomos contratados por um ciro. Mas foi umas quatro horas mais ou menos de destino preso. Que nem quando você vai reformar o contrato. Aquela conversa toda. Aí quatro horas. Porque o homem dava 10%. Ele é um dos caipiras mais queridos do Brasil. Mio Moraes. Quem é o Mio Moraes, de verdade? Quem é o Mio? Sou eu mesmo. Não te avisaram? Não te avisaram. Mas é que o Mio era o Mio, mas o Mio tinha outro nome. Ah, sim. O meu nome é Emílio. Emílio. Emílio Fingoli. Italiano. Emílio o quê? Fingoli. 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 Italiano. Virou o Mio Moraes. Nasceu onde? Matão. Tem saudade do Matão? Tenho. Tenho saudade. Sei de lá pequeno. Volta lá de vez em quando. De vez em quando vou. Como é que você começou a carreira? Você de cara já começou como comediante? Não, não. Eu comecei como dupla. Eu era dupla caipira. Sozinho não? Não. É, dupla e dupla. Eu era dupla, mas por coincidência tinha um outro que cantava comigo. Eu comecei com a dupla. Esse nome veio, Moraes, veio em 52. Que eu fui servir o governo, fui fazer o tígio de guerra. E mudei para a cidade, saí do sítio. Então, fui trabalhar com um pintor, para sobreviver, fazendo o tígio de guerra. E tinha o Genésio Moreira, falou, eu tenho os instrumentos, só falta parceiro. Falei, eu faço a dupla com você. Aí fomos fazer a dupla, e então ele falou que tinha que chamar Moraes. Moreira e Moraes, para rimar, sabe o que é? Sim. Aí fomos, então, trabalhava de pintor e de sábado, nós íamos cantar em uma loja, na porta da loja, para chamar freguetes. Mas era pouca coisa, cantava uma hora e meia, sem intervalo. Aí... Era pouquinho. É. Uma hora e meia, sem intervalo. Aí parava, e esse Moreira estava fazendo propaganda. Eu não sei que isso. Loja das fábricas, que o mais barato vende, que o melhor atende, aquela coisa toda. E os nossos preços são os menores da praça. E ele falava assim, entre e retifique nossos preços. Eu que já não era tão burro, por exemplo, alguma coisa errada. Fui chamar a atenção dele. Falei, não é retifique, é verifício. Acabou a dupla aí. Ele era dono das violas, acabou a dupla. Aí me foi para o Rio Preto. E esse é pouca viola? Pouca viola. Agora era dele. Eu estava com mais comer, o cara era viola. É que eu não quis, tia. Aí foi para o Rio Preto. E o Rio Preto, eu topei um caboclinho, novinho ainda. Beto Carreiro. Murad. Ah, é o Beto Carreiro. Beto Carreiro. Aí a gente conversando, contando aquelas vantagens. E ele falou, ah, porque eu sou de rádio, aquela coisa que tal, eu não entendia batazinha do mundo. E ele também começou a roncar papo, sabe? Não, eu também. Como locutor, o homem dava 8%. E nós queríamos 10%. Mas era livre. E era uma grande coisa para nós, nós queríamos comer. Aí foi um panorama. Cheguei no panorama. Cheguei no panorama, era meio de tardinho, falei, eu vou pescar uns bagrinhos aqui, no Rio. E o Jardim falou, eu não vou, vou jantar. Vou esperar, quem vai ser com medo. Aí eu fui, voltei. A dona da pensão falou, o senhor é que canta aquele rapazinho? Falei, só eu, senhor. Eu acho que ele está passando o mar. Falei, o que foi? Quando o pessoal da malária está aí, tem quatro homens da malária, eu botei comida para 5. E eles foram beber uma pingo, o Gerardinho comeu tudo na pingo. Falei, a boca do mesmo. Cheguei no quarto, ele está deitado assim, com a carta, a roupa tudo aberta. Falei, não vou respirar, não é lá. Estou passando o barco, comi uma abobrinha frita. Nos dias da estreia do circo. Foi que nós temos no circo. Um dia lá foi bem, era bom. Aí o Gerardinho chegou no dia de desarmar o circo. Foi desarmar? Tem aquelas grades de pôr, as tábuas. As grades eram de ferro. O Gerardinho não enfrentou. Falei, não, eu sou artista, não vou carregar circo. Falei, não foi embora. Aí eu fiquei sozinho. Aí acabou, não morar em Gerardinho, foi a última dupla que eu tive. Aí você passou a fazer uma carreira de soco. Solo. Chegou a ensinar alguma paixão de Cristo em circo? Eu? É. Cheguei... E você fazia que personagem? Eu fiz todos, né? Fiz quase todos. Chegou a fazer Cristo, não? Eu fiz quase todos. Chegou a fazer Cristo, não? Na cruz? Na cruz e tudo. E aí? Mas eu não podia fazer muito na cruz, fazer o Cristo, por causa da voz. A voz entregava. Fica quanto tempo na praça, chega lá, mãe, tem cedo de água, fica por dia. Caipira, não dá. Cristo caipira, não precisa. Eu e sua voz não muda. Nesse circo era quinta-feira maior e sexta-feira. Então tínhamos homem que tacava faca, engoleia de fogo, pisava no vidro. Não tinha atores. Então nós chegamos na semana santa, na quinta-feira, e vendar de levar um drama. Apresentar um drama aqui. O dono do circo falou, eu faço Jesus Cristo. Dois, né? De atura, todo mundo bebia até a dona do circo. Era uma dedicação. Tinha ninguém que terminava o espetáculo, não sabia que tinha terminado. Então lá vai, paixão de Cristo. Tinha fome. O ponto era o arte falante lá em cima falando. O público disputava primeiro que nós. Aí ele mandou comprar pólvora. Aquele tempo com pólvora você comprava um teto. Com esse cartucho. E não tem essa cena. Não, Jesus na casa do pobre não tem. Essa cena de explosão. Pois ele inventou. Pena de pólvora na vida de Cristo não tem, realmente. Não tem, não tem. Mas ele botou. Mas ele inventou. E mandou, tá de carmo, bêbado, comprar pólvora e preparar. Ele botou aquele cartucho todo na porta. Fica deus. Aí o Jesus Cristo entrava. Ah, o Jesus Cristo preparou. Não tinha peruca. Ele pegou as cordas. Bem propagando. Tá. Falei, você não quer fazer uma dupla? Falei, podemos fazer. Falei, só que eu tô meio desprevenido de instrumento. Falei, instrumento eu tenho. Falei, minha situação também não dá para. Não dá para aguentar muito. Eu tenho que começar a faturar já. Ontem. Falei, o senhor que ele é um notel de São Luís aqui, você fica. O Beto Carreira já era bem de vida já. Já era bem de vida. Mas ele se esmou de ser violeiro. Aí, ele falou, você fica, estando no hotel já ficava bom para mim. Porque a dupla caipinha tem duas vozes. Primeira e segunda. Não dá para duas segundas, não dá. Tem que ser uma primeira e uma segunda. Falei, que voz você faz? Eu não sei, tu, Jô. Vou te falar a verdade. Me mexe, não sabe, é ter seis píndolas e fazer qualquer voz. Então, eu estava colocado. Falei, foi um cantar. Então, não tinha o vendedor de anúncio, de propaganda. O dono da rádio mandou ele procurar. Ele saiu que nem um louco. Achou. Saiu vendendo. Porque disse que é bom vendedor, Rupert. Ele vende, vende. Ele já vendia naquele tempo. Já era bom vendedor. É. Em 53. Aí ele arrumou um homem que fazia sabão, atrás de casa. Uma fábrica azul. Não tinha nem nome. Ele fazia o sabão, cortava, secava e ia vender com a cesta na rua. Pois o homem, ele controlou o homem. O homem patrocinou o programa. Ele pôs o nome no sabão. Ele que batizou. Como é o sabão? Lava-bem. Você lembra que eles microfonam assim pendurando? É. Ele era o locutor. E cantava comigo. Só que ele batia um dó e cantava em mim. Que coisa. É. Ele estava com qualquer coisa. É aí. Mas peraí, você tocava viola também? Estava, tocava. Você sabia? Você sabe tocar viola? Viola, violão. Você sabe tocar. E ele também sabe? Ele sabia um pouco também. Ele achava que sabia? Ele achava que sabia. Mas o dono do sabão achou que não. No quarto programa, o telefonário foi atender o telefoneiro, o dono da fábrica do sabão. Brabo. Falei, olha assim, eu estou telefonando, eu quero parar o programa. Não vai dar para continuar? Porque a dupla está muito ruim. Vocês, em vez de vender sabão, o povo está devolvendo. Eu disse que é meio bravo. Essa aqui eu já tinha 20 anos, já tinha tomado uma. Entrei no microfone e disse, ah, por que o sabão não lava bem? Por que pacatinho vai falar? Se a senhora usa o do sabão, passa para o lavar bem. Eu entrei e falei, o que foi o telefonema? Pedindo alguma moda? Falei, não. É o dono da fábrica do sabão que mandou parar o programa. Porque a dupla está muito ruim. A dupla está ruim. O sabão dele também não vale uma merda. O sabão dele também não vale uma merda. O sabão dele também não vale uma merda. Vem em cima de nós, acabaram de botar as violas na rua. Pega, pega ele. Segura. Parreio e acabou a dupla. Nunca mais vi Beto Carreiro. Nunca mais encontrou Beto Carreiro? Já passou muitos anos. Olha aí, Beto, você vai fazer um reencontro com o João Moraes? Agora nós encontramos. Mas naquele tempo passou muito tempo. Eu fui embora para Marília. Aí Marília surgiu outra dupla. Aí foi o dupla. Aí foi o dupla. Foi. Porque nós cantei uma moda. Não cantei uma merda. No programa. Era Menino da Porteira. Não deu para contar tudo. PR2 de Marília. Era uma era deus horrível. Falou PR2 de Marília, ele arrepiava. Era uma potência. Aquele tempo. Não quero dizer que ela melhor, piorou agora. É a mesma emissora. Mas tem outras iguais a ela agora. Não tem outras emissoras tão moço quanto a Péreiro. Dois de Marília. Mas nós, de nervoso, cantamos quatro vezes o segundo verso do Menino da Porteira. Como é que era? Conta aí para a gente. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe estava a figura de um menino que corria a minha porteira, depois vinha a minha vizinha, toca o berrante seu moço. Aí tem o segundo. No caminho dessa vida, muitos vinhos. Não sei, não lembro o verso agora. Eu sei que tem quatro versos no segundo verso e o terceiro. No caminho dessa vida, mas... Aí tem o caminho dessa vida, muitos vinhos. Eu passei, não é nenhum canal tão fundo como esse que eu passei. Na minha velha de volta, qualquer coisa, eu notei. A porteira fechada, o menino não abstei. No caminho dessa vida. No caminho dessa vida. E eu olhava para ele, ele olhava para mim, a perna fazia isso. Mas com uma caixa de linho branco cada um. Mas já tinha uniforme, azul para o prédio. Como é que era um paulzinho branco e a camisa como é que era? Azul. Camisa azul e caixa branca. Aí, cabelo decantado, isso aí não terminou a moda mesmo. Tinha nome? Mion Moraes Gerardinho. Mion Moraes Gerardinho. E era ao vivo também? Ao direto. Tinha plateia? Tinha gente ouvindo? Tinha, tinha. E aí a plateia pediu o quê? Não, a plateia não pediu nada, ainda correndo para dentro. O dono do programa, era o Batista e o Batistinho, era dono do programa, já puxou nós para trás, entrou com o assunto lá, aquela coisa toda, com o campeão, e cobriu nós e nós seguimos lá para o fundo. Aí o Gerardinho, quando o senhor era muito potente, pegava até o panorama, aí ele falou, me pôs na minha cabeça que eu já tinha nome. Falou, nós já temos nome. O negócio é uma excursão. Quem que falou isso? Gerardinho. O senhor parceiro Gerardinho. Nós já temos nome. Vamos fazer uma excursão, porque aqui não dá, o santo da casa não faz milagre. O negócio é partir para uma excursão. Partimos. E Tupã, Pompéia é perto, mas a excursão falhou que o dinheiro não deu para portar. Você tem uma ideia? De Marília a panorama, hoje em dia você faz em duas horas de casa. Nós demoremos um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Não, e o Gerardinho botou na minha cabeça, que o negócio era trio. Arrumou uma sanfonete. Pronto. Nós estávamos com 15 anos de hábito, Vardecinho. E o Moraes... Vardecinho? Vardecinho. Existe até hoje. Já está aqui. E o Moraes, Gerardinho e Vardecinho, o menino é 15 anos, não podia nem com a sanfona. Sabe aquelas ônibus desse tamanho? 30 quilos a sanfona. O que ficou você com essa menina? Essa menina tinha que levar o pai junto. E o Moraes, Gerardinho e Vardecinho.